Oi gente, e aí? Ficaram animados? Então bora correr! Vamos se inscrever, né? As inscrições terminam segunda-feira. Mais informações na nossa página, globosport.com.br. E vamos seguindo com o Vila Nova que joga hoje pela Série B. A partida será contra o CRB, lá no estádio Rei Pelé, às quatro e meia da tarde. O time não deu entrevista na chegada a Maceió, não, viu? Mas está confiante em conseguir a primeira vitória fora de casa. E a torcida do Vila, hein? Será que está animada com os jogadores? O pessoal anda mandando mensagens para a gente pelo WhatsApp, olha só. Quer aparecer no Globo Esporte também? Então manda seu recado para a gente. Anota aí o WhatsApp do Globo Esporte, 985-63-8563. Ai, daqui a pouquinho a gente traz notícias do Goiás, hein? E está rolando em São Paulo uma competição organizada pelo astro do cinema, Arnold Schwarzenegger. E uma brasileira roubou a cena na luta de braço. Olha só que energia tem a Cris. E Goiânia está se firmando como sede de eventos esportivos e a cidade tem se preparado para receber bem os atletas paralímpicos, olha só. É isso aí. Ainda hoje no Globo Esporte tem as notícias do Goiás que vai escalar o que tem de melhor contra o Figueirense. E já no próximo bloco a gente fala de vôlei, Rio e Praia decidem a Superliga Feminina amanhã e o Cruzeiro já garantiu vaga na decisão masculina. De volta com o Atlético que apresentou mais dois reforços ontem. O experiente Bileu de 29 anos pode ser escalado tanto com o volante como na lateral direita. E o zagueiro Vitor Oliveira que começou a carreira no clube 4 anos atrás está feliz com o retorno ao Atlético. Tá aí é o nosso Goiânia do Dante que agora quer fazer um projeto esportivo em Itumbiara. Tomara que pinte um time muito legal por lá, né? E amanhã tem jogaço na decisão feminina da Superliga. E vai começar a Série D, a quarta divisão do Campeonato Brasileiro e o Iborá, gente, estreia daqui a pouquinho em casa contra o Corumbaense. Já o Itumbiara também vai jogar diante da torcida. A partida é contra o Macaé do Rio amanhã, quatro da tarde. E a Aparecidense, vice-campeã estadual, enfrenta também amanhã, só que lá em Mato Grosso do Sul, novo operário, viu? Boa sorte aí para os goianos. E o Goiás recebe o Figueirense hoje pela Série B. E mesmo sabendo que tem uma pedreira pela frente pela Copa do Brasil, o técnico Hélio dos Anjos não dá refresco ao time, não, viu? Segundo ele, não dá nem para respirar. Acabou o GE, por hoje é só, gente. Bom fim de semana e lembrando para você que segunda-feira a gente mostra tudo sobre todas as séries do Brasileirão. Beijo, boa tarde, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho